Bom dia a todos e a todas. Nós vamos hoje dar continuidade aos trabalhos do evento Modernismos na Bahia com a mesa O Contexto Modernista na Bahia. Nós teremos as três apresentações e, em primeiro, falará o professor Gabriel Bechara Filho. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, doutor em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia, professor que defendeu a sua tese com o título A Construção do Campo Artístico na Bahia e na Paraíba entre 1930 e 1959, cujo título foi mantido para que ele nos exponha agora. Gabriel, conta lá. Isso. Bom dia a todos vocês. Veja, antes de mais nada de introduzir o nosso tema, eu gostaria de sinalizar o conceito a partir do qual essa fala e também a minha tese se centrou, que é o conceito de campo artístico de Bordier, que para ele se configura notadamente um fenômeno europeu e francês. Na verdade, ele se situa na França. na segunda metade do século XIX. E ele diz que isso não acontece de forma abrupta, ela é uma construção gradativa que vai acontecendo com a autonomização do artista, a valorização do artista e, sobretudo, o próprio conceito de arte, que é, na verdade, uma construção consolidada no século XVIII. Ou seja, com o nosso conceito de arte, e não só o conceito de arte, mas também as disciplinas fundamentais do campo artístico, que são a estética, a crítica de arte e a história da arte, se configuram no século XVIII e, a meu ver, estão conectados diretamente com a questão da mudança do mercado de arte que opera na segunda metade do século XVIII. Mas, entretanto, essa construção dessa malha que Bordier vai chamar de campo artístico, e o que seria isso, na verdade, a rede de museus, de galerias, de revistas de arte, ou seja, este universo a partir do qual o artista vai se posicionar e lutar dentro deste espaço para garantir prestígio e poder. Então, basicamente, é isso. Agora, veja, se nós estamos diante de um fenômeno que ocorre na Europa de maneira de maturação secular, porque, na verdade, temos a raiz desde o século XVI, e ele situa Florença, esquecendo um pouco Flandres, mas é um processo gradativo que culmina, que vai amadurecendo até a construção dessas galerias particulares, que é um fenômeno do século XIX. Antes você tinha lojas de quadros, no século XVIII, no século XVII, eram lojas de quadros, mas a galeria de arte é um fenômeno do século XIX e que explode no século XX. Esse fenômeno, notadamente francês e europeu, vai, vamos dizer assim, se espalhar pelo mundo e vai chegar tardiamente ao Brasil. Quer dizer, a própria ideia, vamos dizer assim, de arte e do colecionismo de arte é um fenômeno que vai chegar tardiamente no Brasil por conta da situação colonial. Então, eu queria já... Não, porque eu falo muito, então pode ser que eu vá estourar o tempo, então eu tenho um receio disso. Eu trouxe alguns slides que eu tirei dos jornais baianos, e eu gostaria de apresentar, não que estejam alguns deles diretamente relacionados ao nosso tema, mas alguns aspectos que eu gostaria de enfatizar. Bom, então, aqui no caso do Brasil, é preciso dizer que o Brasil está situado num contexto da colonização ibero-americana, e nós temos muitos pontos em comum com os países hispano-americanos. Ou seja, estamos no mesmo contexto ibero-americano que é a colonização católica, e que vai dar uma ênfase imensa à arte, mas a arte de forma instrumental para a evangelização. E isso vai ter uma repercussão pesada na hora da mudança desse contexto, dessa produção religiosa voltada à devoção para um consumo de imagens laicas. Então, esse processo será um processo muito mais difícil, muito mais doloroso do que foi, por exemplo, para os Estados Unidos, onde esse fenômeno da evangelização através da imagem não aconteceu. Então, há uma difícil passagem desse sistema de produção e consumo artístico do período colonial, que estava todo voltado à evangelização para o consumo artístico laico, introduzido, na verdade, vamos colocar uma data, a partir de 1808, com a vinda do rei, da corte portuguesa, e a construção do Reino Unido. E, nesse aspecto, nós temos um contraste muito grande entre o modelo colonial ibérico e o anglo-saxon. Ou seja, essa dificuldade da construção de um campo artístico e que, até hoje, deixa sequelas gravíssimas. E nós sentimos isso enquanto profissionais ligados ao campo. Sequelas gravíssimas nos países de origem ibero-americana. Porque nós não temos uma tradição arraigada do colecionismo que nós vamos ter nos Estados Unidos, e também de museus, na construção de museus. Os museus na América Ibérica são absolutamente tardios e ainda estão em processo de construção. Basta ver, por exemplo, a situação no Nordeste. A crise... O Museu de Arte da Bahia é de 59 e não teve mudanças estruturais significativas desde essa época. Isso para não falar do Mamã, do Mamã, do Recife, que é uma adaptação mal feita de uma galeria municipal de arte. Ou seja, o Fortaleza também não fica, vamos dizer assim, muito distante disso. Então, isso mostra que o campo artístico no Nordeste ainda está pegando bastante e está um pouco defasado, se a gente compara com regiões como Paraná, como Curitiba e Porto Alegre, por exemplo. Mas a maior parte do Brasil ainda capenga. O Mante-São Paulo ainda está no corredor do Ibirapuera. Isso mostra a fragilidade do campo aqui no Brasil. Posso passar a próxima? Como é que eu passo? Vamos lá. Ah, sim, aqui. Desculpe. Então, as imagens entram timidamente nos espaços privados católicos em contraste com a expansão do colecionismo norte-americano no século XIX, sendo, por exemplo, a pintura um dos símbolos da identidade nacional do caso dos Estados Unidos, o que não acontece, por exemplo, no Brasil ou em outros países hispano-americanos. Ou seja, como a imagem na tradição católica era toda da igreja, então as pessoas não têm muito o hábito no mundo católico de ter imagens não religiosas dentro do espaço privado. E isso é muito mais grave se a gente compara com a Constituição Europeia. Nós temos um colecionismo, diríamos assim, laico mesmo na França católica do século XVII. Há estudos sobre o colecionismo na França, no século XVII, que é paralelo ao colecionismo, ou seja, o grande colecionismo feito pela monarquia. Então, nós não temos essa tradição. Essas imagens, há uma certa reação a ter essas imagens, de ter, por exemplo, paisagens brasileiras dentro das casas. Isso vai chegar tardiamente, praticamente, na virada do século XIX. E, diferente, por exemplo, eu cito a questão da paisagem, porque a paisagem é fundamental no processo de identidade nacional dos Estados Unidos. Então, há um contraste na paisagem rarefeita, na pintura desses países ibéricos, e a dimensão simbólica, nacional e religiosa, que nós vamos encontrar na pintura norte-americana e, mais tarde, na pintura canadense. sobretudo na década de 1920, o modernismo canadense é baseado na paisagem, mas uma paisagem que é emblemática da nacionalidade canadense. Nós não temos isso no Brasil. O país que mais se aproxima desse modelo de identitário da paisagem, como elemento identitário, é o México, em Velascos, com o Pento Velascos. Mas, no Brasil, esse processo identitário vai acontecer de maneira retórica no Império, com a temática indigenista ou, então, patriótica, mas isso a nível do Estado, e, principalmente, no modernismo, com a descoberta da comunidade afro-brasileira ou, então, de maneira muito esquemática, o índio, com o Vicente do Rio Monteiro. Então, há uma tendência ao aniconismo na sociedade ibero-americana fora das imagens canônicas da Igreja Católica. Então, isso vai dificultar, por exemplo, a construção de um mercado de arte. Nos países ibero-americanos, sem falar na crise econômica, nos problemas políticos internos desses países. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, você tem uma grande demanda por imagens, e a produção do século XIX americana é muito grande. E isso porque havia demanda na sociedade, não só na elite, mas também na classe média, de ter imagens ligadas, por exemplo, ao Rio Mississipi. Ou seja, o pessoal que trabalhava no Rio Mississipi, o povo americano, essa busca, essa descoberta do povo que o Brasil só vai fazer no modernismo, basicamente, você já tem nos Estados Unidos no século XIX. Então, há um desinteresse pelo colecionismo de obras de arte em contraste com a sociedade norte-americana e suas elites. Por exemplo, nós temos a formação tardia de museus de artes nacionais na região sul, basicamente, no mundo ibero-americano, e a proliferação desses a partir da década de 1970, do século XIX, nos Estados Unidos. Os grandes museus americanos, estou falando do Museu de Nova Iorque, do Museu de Boston, do Museu de Chicago, ou de Filadélfia, ou seja, os museus da Costa Leste, são museus que se consolidam a partir da década de 1970, do século XIX, com uma forte presença do colecionismo norte-americano que vai para a Europa aproveitando a modernização dos grandes navios, das grandes embarcações que possibilitam a vinda de caixotes e grandes coleções de artes que são compradas e formam o embrião dos museus norte-americanos a partir da década de 1970, do século XIX. Em todo o Brasil, o circuito de circulação de obras de arte é tardio e é improvisado. O mercado de arte incipiente se concentra na capital federal, onde nós vamos encontrar desde o início do século XX as primeiras galerias, a Galeria Jorge, por exemplo, uma das galerias que vai trabalhar basicamente com a pintura acadêmica, que vai congregar a produção dos artistas acadêmicos da Escola de Belas Artes. Mas é incipiente isso, isso se faz dentro só de um segmento da elite brasileira que está na capital federal. E é uma fugacidade dos periódicos voltados às artes visuais até hoje. Você não tem a consolidação de periódicos de longa duração aqui no Brasil até hoje. Na Primeira República, a relativa autonomia dos Estados Federados estimulou a construção desses palácios de governo. Essa vaidade das elites regionais, dos coronéis, estimula a incipiente produção local. é o que vai acontecer na Paraíba e, de certa maneira, vai acontecer na Bahia, diríamos assim, estimulando, por exemplo, o Prisciliano Silva, enfim, toda essa geração do início do século XX. O hábito de consumir obras de arte no modelo burguês europeu entra tardiamente no Brasil, no final do Império e início da República. é um processo tardio e incipiente. E daí porque não há, por exemplo, galerias de arte fora praticamente da capital federal e depois de São Paulo. A Bahia no Nordeste e São Paulo no Sudeste são os estados que resistem à centralização do Rio de Janeiro, conseguindo, seja no caso do Bahia, manter uma escola de belas artes ou em São Paulo, mesmo que de forma incipiente e com muita dificuldade. ou em São Paulo um mercado de arte que aos poucos rivaliza com o Distrito Federal. Então, muitos artistas da capital federal vão, inclusive, levar, fazer exposições em São Paulo. Isso um pouco antes da Semana de 22. A gente vai ver, inclusive, um artigo interessante que fala exatamente que você não pode entender a Semana de 22, essa diversidade de produção sem esse aquecimento inicial desse mercado de arte em São Paulo nas duas primeiras décadas do século XX. Os artistas da escola conseguiram, mediante a associação própria, manter exposições periódicas no Salão Ala, uma entidade extremamente importante para, vamos dizer assim, consolidar um grupo de produtor. o Salão Ala é de 1936, um grupo produtor que vai fazer exposições no Salão do Conte dos Arcos, na Biblioteca Pública, no Centro Salvador. Esses espaços positivos são esse Salão dos Arcos que concentrou, durante cerca de 15 anos, o espaço de consagração das artes visuais na Bahia. Havia também a Galeria do Palácio Rio Branco, também, com exposições menos, diríamos assim, pomposas, menos importantes, mas também onde havia muitas exposições de caricaturas. Mas o marco divisou, dentro da produção, dentro do campo artístico da Bahia, é o Salão da Bahia de 1949, criado pelo governador Otávio Mangabeira. É importante a gente entender essa figura fundamental da política baiana, esse líder da política da República Velha que retorna com toda a pompa e com uma visão modernizadora, uma coisa bem baiana, coisas meio surrealistas. A direita tradicional moderniza, tem umas coisas assim que só a Bahia pode explicar, são mistérios da Bahia. E o governo Otávio Mangabeira tinha dois assessores fundamentais, por exemplo, Anísio Teixeira e o José Baladares, que a nossa colega vai falar, figuras fundamentais. O José Baladares, inclusive, que vinha com um curso de museologia dos Estados Unidos, trazendo todo... Isso é importantíssimo para o campo artístico da Bahia, não só ele, atividade enquanto crítico, mas também como um curador, museólogo. O Otávio Mangabeira... É bom entender que essa expansão do campo artístico na Bahia, a partir dos idos dos anos 40, quer dizer, a partir de 49, é fundamental na figura de Otávio Mangabeira. Quem era Otávio Mangabeira se não era a figura ao qual a política liberal dos liberais queriam implementar e seria a candidatura civil, que acabou sendo atropelada pelo militarismo, pela milicada, que deu... Praticamente, chotou ele e botou o eterno brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN. Ele seria o candidato, diríamos assim, mais consagrado, já que Zé Américo já não tinha mais cassiche para fazer isso. Então, o Otávio Mangabeira, como tendo sido perseguido por Getúlio e, enfim, a Bahia teve intervenções muito drásticas. Então, o Mangabeira era exatamente essa renovação e ele vai fazer com aquela Escola Modelo e o Salão da Bahia, enfim, uma série de iniciativas, uma mudança e isso tem a ver com a questão política. A gente não pode desconsiderar que o Salão da Bahia está conectado com o projeto político nacional da presidência da República de Otávio Mangabeira. Como não podemos desconsiderar que o retorno do Salão da Bahia por Antônio Carlos Magalhães foi também a tentativa de Antônio Carlos Magalhães emplacar como presidente da República no lugar do desastre que foi a candidatura Paulo Malúcio e depois de Sarney. Ou seja, era o Antônio Carlos na verdade vai tentar copiar um pouco essa brilhante presença de Otávio Mangabeira e esse momento na Bahia. Nós temos então a Galeria O Chumaré que é o epicentro da arte moderna da Bahia e a conexão da Bahia com o centro-sul. Então, uma galeria que nós não temos no resto do Nordeste. E é uma das galerias nesse aspecto fundamental que nós veja que a galeria que nós vamos ter em São Paulo naquele momento vai fechar em 1953 quando a galeria O Chumaré aparece. Ou seja, nesse sentido nós temos uma galeria de arte moderna na Bahia que São Paulo mesmo com a Bienal não tinha. Quer dizer, então a importância dessa galeria. Uma galeria que tem coisas curiosíssimas porque ela vai confluir não só a arte moderna baiana e fora da Bahia mas também arte popular arte das crianças excepcionais vai trazer candomblé ou manifestações do candomblé e também da capoeira dentro da galeria uma coisa muito baiana. Bom, então há também uma coisa que é curiosa na década de 40 talvez até com o influxo do norte-americano havia uma eu sinto que havia um viés geoestratégico dos Estados Unidos em relação à Bahia daí o filme de Disney você já foi à Bahia enfim ele aqui eu amo eu ver preparando a candidatura Otávio Mangabeira que acabou sendo atropelada pela milicada como eu já falei então você tem um fluxo repentino de artistas estrangeiros visitando e aí o Caribé é um deles mas existe muitos outros que vão é impressionante a quantidade de artistas estrangeiros que vão o Jansé Bahia é outro que vai se estabelecer mas tem aqueles que não se estabelecem passam mas assim a Bahia passou a ser um foco isso é muito importante para a consolidação do campo artístico na Bahia a exposição agora aí sim no modernismo a exposição do Marcos Rabelo ele que tinha feito a inauguração praticamente do Museu de Florianópolis e a exposição também em Florianópolis era um escritor mas que vai trazer uma coleção e evidentemente essa exposição do Marcos Rabelo com patrocínio do Mangabeira e também dos assessores políticos do Mangabeira vai ser um marco para a consolidação da arte moderna e de certa maneira uma ruptura em relação à tradição dos artistas baianos como Valença etc e é bom lembrar que antes a arte moderna não entra por Marcos Rabelo mas entra por Jorge Amado e o paulista Manuel Martins em 1944 dois comunistas que vão na verdade são os comunistas que vão se antecipar ao Estado na introdução da arte moderna no papel que por sinal um professor de sociologia aqui da Bahia enfatizou muito bem o papel do Partido Comunista na política cultural brasileira os cadernos da Bahia então são importantíssimos nesse momento e é bom lembrar que o pós-guerra é um momento muito importante no florecimento da produção de trocas interregionais bom eu já estou me aproximando do final da minha fala eu só queria mostrar algumas imagens que eu trouxe para vocês aqui está o Carlos que é aquilo de um nome que precisa ser estudado na Bahia o Paragasul não só pela caricatura porque a caricatura a meu ver é um dos caminhos aqui está ele da introdução do modernismo a gente sempre vê o modernismo só dentro da ótica dos grandes pintores a gente tem que ver o modernismo que aparece primeiro nas artes no design que aparece na ilustração que aparece na caricatura o Paraguasul ele vai circular a nível nacional ele vai para o Rio de Janeiro ele inclusive tem o prestígio do governador da Bahia vai fazer veja 15 exposições esse é um local expositivo no Palácio da Linha Circular é ali no centro não saberia exatamente onde era isso e aqui está um trabalho do Paraguasul ele também fazia aquarelas que era também um gênero ele era um artista de seguro ou seja ele estava e é isso que eu acho interessante porque geralmente se fala os grandes tem o Prisciliano de um lado e o Mário Cravio Júnior ou Carlos Baixos de outros esquece essa outra produção uma produção mais popular que atinge a classe média baiana que é o Paraguasul aqui está a outra exposição do Paraguasul aqui também na Bahia e aqui o Salão Alain em homenagem a Prisciliano que tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro no Salão Nacional e aqui a estrutura de exibição o retrato do fundador do grupo aqui então são imagens das exposições do grupo Alain na Galeria do Conde dos Arcos com esses painéis dividindo o espaço então o que é interessante é que a vinda inclusive a conexão de artistas do Rio Grande do Sul com a Bahia eles vão fazer uma caravana patrocinada pelo governo e essa a conexão com a Bahia para mostrar para vocês a centralidade da Bahia se a exposição do Marcos Rabelo com essa obra de Terus que veja como eles têm medo de introduzir temas laicos o tema religioso do Terus e é engraçado que aparece o governador Mangabeira vendo o retrato de Nossa Senhora quer dizer ou seja modernismo mas não tanto ainda muito católico bem dentro da tradição católica baiana aqui então o modernismo surge o Carlos Bastos enfim essa turma da primeira geração que vamos falar hoje que vem vem dos Estados Unidos vem da França enfim o Carlos Bastos e aí o Anjo Azul de 49 que é um marco inclusive existencial porque é onde tradicionalmente diríamos assim os gays da elite já tem um ponto para serem ou pelo menos começarem a serem supostamente aceitos pela sociedade e não apenas bater calçada na sete na rua sete de noite às escuras como era do costume na década de 30 e veja o Carlos Bastos sempre é ousado não é? isso é um artigo do Valadares inclusive uma crítica do Valadares que já aparece na mídia mas veja como o Carlos Bastos ele era sempre com muita com muita elegância porque eu conheço pessoalmente uma pessoa muito elegante muito distinta mas nem por isso menos ousado não é? aliás ousado também o Mário Cravo que está ele nos Estados Unidos não é? preparando o seu individual lá nos Estados Unidos com essa escultura grande a impetuosidade que é a marca do próprio Mário Cravo não por acaso é o único artista desse grupo que vai ao Recife fazer uma exposição e aqui está ele fazendo a sua individual no Teatro Santo Isabel um marco muito interessante eu perguntei para ele ele meio abusado para responder as perguntas aí ele disse diga Gabriel eu tenho essa gravação é bem interessante e aí eu disse assim Mário como eram essas viagens você saia pelo interior eu disse é eu saia com meu jipe pegava o pessoal botava dentro do carro e saia pelo interior e aí ele chegou ao Recife aqui temos o Lula Cardoso o Aico prestigiando o Lula que vinha também fazer a exposição na Bahia não por acaso ele está aqui prestigiando uma cravo é porque ele também estava prestigiando a exposição de um artista da elite baiana além da presença do Carlos Eduardo da Rocha que é o crítico e o Aderbal Jurema um intelectual importante e aqui a presença já de Mário Cravo aparecendo como uma figura de projeção nacional o que é interessante agora é a a galeria o Chumaré o fotógrafo é muito engraçado porque ele faz essa coincidência dessa senhora com essa carranca engraçadíssima e é a arte popular entrando em 1953 que vai dar a coleção de arte popular do Instituto Feminino da Bahia e também mais um ano depois a coleção que vai ser exposta no Quatrocentenário de São Paulo e que depois será o Museu de Tradições e Artes Populares que foi desativado não sei onde está o acervo dessa coleção e também em 1953 o Museu de Arte Popular do Recife que vai ser inaugurado e que depois será incorporado ao Museu do Homem do Nordeste e aí o lado absurdo esse lado surrealista do Chateaubri trazendo o quadro do Van Gogh e colocando no campo grande ou seja ao ar livre junto com o Renoir no meio do povo uma coisa assim uma performance uma performance baiana nem em São Paulo acho que teve isso e aí vem esse desfile de artistas o Pancete em 1952 o Flexo ou seja a galeria o Chumai aqui a festa o candomblé a mulher caindo aqui recebendo um santo uma coisa assim realmente saborosa porque nem o Recife se permitiu a isso a galeria do Recife que é tardia dez anos depois em 1960 na Chumaré em 1953 praticamente quase dez anos a galeria do Recife que eu a conheci pessoalmente não se permitia isso mas o Chumaré permitia isso e também um fato que é fundamental nessa nova configuração do campo artístico da Bahia é a entrada das mulheres aqui está a Célia que vai fazer uma individual na Chumaré a Maria Célia bom, aí temos a exposição do Janaro na Oxumaré e outra uma exposição importantíssima no acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro que é trazido pelo Simões Filho o ministro o dono do jornal à tarde e que acabou o Zé Américo da Paraíba pegando carona e desculpe eu já de alguma maneira eu termino isso bem rapidamente mas também alguns socialites que vieram expor na Bahia era chique expor na Bahia e também essa intervenção do Chateaubriand com a Rádio Sociedade da Bahia o Hotel da Bahia que passa a ser e os jornais também aí vejam o clima da época os pernambucanos à esquerda pernambucana dizendo que a cabeça dos cangaceiros deviam ser enterradas isso que é um absurdo está expondo isso no Museu de Criminologia na Bahia e os baianos defendem a permanência da cabeça de Lampião isso é o lado conservador da Bahia e aí veja o Jaime Hora outro artista ligado ainda à tradição do Prisciliano que o Genaro na presença do Salão da Bahia e aí a vinda de artistas nacionais para o Salão que é importante aqui o Ponsete o Potida do Prenato aqui a exposição do Oswaldo Guedes na Oxumaré e essa sociedade pastalosa com crianças excepcionais a Inimar expondo também na Oxumaré Caribé e Maria Célia veja mais uma vez esse destaque que vai ter e aí eu gostaria de só para finalizar porque já estourei o tempo em cinco minutos já desculpem mas é a importância da Lígia Sampaio acho que é uma artista precisaria ser estudada melhor não sei se já foi mas é uma artista que tem um olhar sobre o povo de Salvador diferente de Caribé que não é uma forma esterotipada ela tem uma delicadeza feminina de olhar o cotidiano do povo de Salvador sobretudo um desenho ela é uma grande desenhista esse é um trabalho fantástico dos meninos de Irboa e eu acho que ela é uma artista que tem uma delicadeza veja o contraste de Caribé Caribé tem estereótipo do povo o que não acontece com a Lígia Sampaio aqui está ela ela vai fazer a exposição no Belvedere o Belvedere passa a ser um novo espaço de exposições aqui na Bahia na segunda metade do século o Rubem Valentim que é um elemento dissonante tanto na arte quanto em relação à primeira geração modernista na crítica a crítica de Rubem Valentim precisa ter um estudo particular porque é uma fala dissonante em relação inclusive ao Valadar ou seja enquanto o Valadar estava muito próximo da primeira geração o Rubem Valentim vai ser o primeiro conflito dentro do campo do campo artístico na Bahia aqui esse painel maravilhoso do Genaro bom eu vou encerrar por aqui porque senão eu vou avançar e eu agradeço aqui está vendo eu falo demais eu vou encerrar por aqui a minha exposição obrigado eu gostaria de agradecer ao Gabriel muito excelente essa explanação e que dá uma base traz uma base para a discussão e gostaria agora de convidar Wilson Rodrigues um dos organizadores desse evento é professor da escola de belas artes da UFBA também crítico de arte ele trabalha em torno do modernismo e ele tem toda a sua formação na escola graduação mestrado doutorado e com a tese apropriação de imagens nas artes visuais no Brasil e na Bahia hoje ele vai nos falar sobre o modernismo na Bahia e a primeira geração com a palavra Dilson bom dia esta minha participação atende ao pedido da organização do evento de apresentar um breve panorama da arte moderna na Bahia a partir da primeira geração de artistas modernos eu vou proceder a leitura para assim me ater ao tempo limite de explanação e previno que o conteúdo deste pronunciamento se destina a quem desconhece essa formação inicial do modernismo nas artes plásticas no Estado e não aos já iniciados ou familiarizados com esse tema então peço ao apoio técnico para disponibilizar a apresentação aqui na nossa na nossa transmissão né e nesse sentido portanto essa apresentação tem por título modernismo na Bahia e a primeira geração e como é sabido a busca de elementos da cultura brasileira pela literatura poesia música arquitetura e artes plásticas e a atualização das linguagens artísticas que constituíram o projeto do modernismo brasileiro nos anos 1920 tema inclusive que vem sendo discutido de maneiras a caracterizar o fenômeno do modernismo na arte brasileira como algo mais complexo e inclusivo do que o mostrado na semana de arte moderna de 1922 em São Paulo em que se questiona inclusive a alegada descoberta da brasilidade pelos brasileiros então nas artes plásticas o modernismo promoveu mudanças radicais na representação tanto na forma quanto na cor e na concepção do espaço abolindo a profundidade visual e os esquemas ilusionísticos da perspectiva por exemplo então o choque dessas mudanças no meio artístico brasileiro na primeira metade do século XX foi grande em especial pelo predomínio do academismo nas artes plásticas e do parnasianismo na literatura então no contexto brasileiro moderno opunha-se frequentemente ao vocábulo acadêmico e modernismo assumia uma conotação de refletir a sua época e apresentar uma visão brasileira na Bahia José Guimarães é apontado como precursor do modernismo na opinião de Santos Caldaferre e Maria Helena Flexo com sua exposição realizada em 14 de maio de 1932 no térreo do edifício do jornal à tarde então tanto na década em que José Guimarães expôs quanto nos anos 1940 Salvador não tinha galerias de arte então as exposições eram realizadas na biblioteca pública que funcionava na praça municipal e nos halls do palácio hotel e do prédio do jornal à tarde no centro histórico da capital baiana então os espaços fora daquele centro eram o Instituto Geográfico Histórico da Bahia na avenida 7 de setembro na Praça da Piedade e a Associação Cultural Brasil-Estados Unidos ou AQBEL que é a sigla no bairro Mercês então esse cenário se alterou a partir da década de 1950 quando se inaugura a Galeria Oxumaré que funcionou de 1951 a 1961 no passeio público José Guimarães era natural de Nazaré das Farinhas foi o melhor aluno de Prisciliano Silva e viajou para a Europa em 1928 com recursos da Assembleia Legislativa da Bahia tendo retornado antes do programado no final de 1931 ou início de 1932 porque o governo do Estado o governo da Bahia deixa de lhe mandar a pensão que o sustentava na França de retorno a Salvador José Guimarães promoveu esta exposição no rol do prédio de A Tarde a qual não foi bem recebida pelo público todavia a crítica lhe foi favorável por meio de textos de Carlos Chiáquio Eugênio Gomes e Souza Guiar e algumas notícias publicadas em A Tarde e no Diário de Notícias nesta exposição somente um quadro foi adquirido frustrando a expectativa do pintor de se sustentar com seu trabalho artístico nesta pintura que aqui vemos cuja tradução livre seria Uma Rua de Duarnanet o artista mostra uma grande simplificação da forma e do tratamento das superfícies procedimentos característicos do modernismo não há detalhamento dos elementos da vista citadina implicando em ausência de descrição da imagem e simplicidade do desenho igualmente características do modernismo desta pintura ela foi produzida entre 1930 e 1931 em Paris e foi uma dentre as pinturas que o artista trouxe a Salvador esta pintura foi aceita no Salão da Sociedade dos Artistas Franceses de 1931 no certame artístico oficial dos mais importantes da França sendo que a participação naquele evento era uma honraria que até então apenas dois outros pintores baianos tinham obtido Manuel Lopes Rodrigues em 1895 e Prisciliano Silva em 1913 nesta exposição no hall dia tarde foram também acrescidos alguns trabalhos realizados na Bahia as obras de José Guimarães introduziram pequenas alterações ao meio da pintura acadêmica as quais ainda que imperceptíveis ao olhar atual foram suficientes para gerar estranhamento no público acostumado aos modelos acadêmicos mais detalhados e descritivos vemos aqui outra pintura de José Guimarães como não há registro de data não se sabe se integrou aquela exposição de 1932 nela podemos observar alguns procedimentos modernistas tal qual a suavização no tratamento da volumetria cilíndrica do corpo da mulher e o fundo tratado na forma de planos simplificados e quase nenhuma sugestão de profundidade após a exposição de 1932 e até 1939 que é o ano em que José Guimarães se muda para o Rio de Janeiro ele então produz ilustrações para a revista Seiva que são estas estilografuras que aqui vemos datadas de 1939 a negação da representação naturalística ou verossímil nas artes plásticas surgida com o modernismo é estimulada pela aproximação dos artistas europeus do início do século XX com a arte dita primitiva assim como ocorrera anteriormente no final do século XIX com a arte oriental na arte primitiva encontrava-se a comprovação da possibilidade de uma outra imagem construída em oposição ao naturalismo e ao ilusionismo espacial observados a partir do renascimento italiano então isso favoreceu que no contexto da Bahia tanto a estilografura quanto a temática afro passassem a ser exploradas pelos artistas modernos baianos e por meio destas estilografuras me parece que José Guimarães apresenta um maior índice de modernidade do que em suas pinturas Manuel Martins é um artista e gravador paulistano que integrava o grupo Santa Helena e que veio a Salvador em 1944 a convite de Jorge Amado para ilustrar a Bahia de Todos os Santos um guia da cidade de autoria daquele escritor e cuja primeira edição foi publicada em 1945 então Manuel Martins estabeleceu o ateliê em uma das salas do consultório do médico e também pintou Mirabu Sampaio segundo informa Jorge Amado no livro Navegação de Cabotagem então Manuel Martins trouxe consigo gravuras monotipias e aquarelas dos modernistas de São Paulo tais como Tarsila do Amaral Lazar Segal Flávio de Carvalho Alfredo Volpi Francisco Rebolo Antônio Gomidi dentre outros a este grupo Jorge Amado e o colecionador Dorico Tavares acresceram outras obras de Pancetti Portinari Cicero Dias de Cavalcante Esclia Guilde Santa Rosa dentre outros e organizou-se uma exposição destes trabalhos no prédio da Biblioteca Pública em agosto de 1944 esta exposição é normalmente referida como a primeira exposição de arte moderna na Bahia nestes dois trabalhos de Manuel Martins que aqui vemos o tipo de representação utilizado é antinaturalista inclusive com deformações indicando a não utilização do princípio de convergência de pontos de fuga da perspectiva linear como observado nos casarinhos e em especial no prédio em primeiro plano da imagem à direita em 1944 o mesmo ano da exposição de Manuel Martins Mário Cravo Júnior expõe congenário de Carvalho e Carlos Bastos no primeiro salão nacional de arte americana na que beu mercês sendo que em 1947 Mário Cravo Júnior expõe individualmente na que beu e no edifício oceania na Barra Avenida em seguida a estas individuais que Mário Cravo Júnior inicia seus estudos com o escultor iugoslavo Ivan Mestrovic na universidade de Syracuse em Nova Iorque por seis meses então Mário Cravo Júnior gradua-se em Belas Artes pela escola de Belas Artes da UFBA em 1954 e passa a ensinar como docente livre gravura talho doce água forte e estilogravura então estas obras que aqui vemos datam de 1949 e integram o período de produção de arte abstrata do artista observamos em especial nas esculturas do centro e da direita a exiguidade da massa escultórica a madeira é tratada como estrutura linear na escultura oração e o metal é moldado e retorcido sobre si mesmo em composição em espiral oração e composição em espiral integraram a exposição intitulada Novos Artistas Baianos uma importante mostra ocorrida no Instituto Geográfico Histórico da Bahia no período de 18 a 30 de abril de 1950 e que reuniu além de Mário Cravo Júnior obras de Ligia Sampaio Rubem Valentim e General Augusto a primeira geração modernista de artes plásticas da Bahia constituiu-se inicialmente por Mário Cravo Júnior Carlos Bastos e Genaro de Carvalho estes três artistas foram os que inicialmente mais se evidenciaram talvez também por participarem desde o primeiro número da revista Caderno da Bahia coordenada por Vasconcelos Maia a qual teve seis números publicados entre 1947 e 1951 a estes três artistas juntaram-se em seguida Rubem Valentim Ligia Sampaio Mirabó Sampaio General Augusto recém-chegado de Sergipe e Caribé dentre outros nestas duas esculturas se pode observar a capacidade de síntese de Mário Cravo Júnior ainda que as proporções humanas sejam respeitadas elas apresentam simplificações formais que fazem com que na escultura à esquerda uma linha curva sugira o formato do volume de uma orelha e a predominância da pedra em estado bruto na escultura à direita que não recebeu polimento ou suavização de superfície e que compõe então o corpo da escultura como elemento constitutivo sem contudo falsear a aparência do material então estes são recursos modernistas a partir da primeira metade da década de 1950 outros locais do centro histórico de Salvador passaram a ser utilizados para exposições a exemplo do sabão do palácio Rio Branco na praça municipal e o salão da diretoria de turismo da prefeitura cuja cobertura ao ar livre denominava-se Belvedere da Sé é o espaço do Belvedere da Sé que vemos nestas duas fotografias aqui em preto e branco que constituem a primeira exposição ao ar livre com obras de Mário Cravo Júnior incluindo o artista ao lado da escultura Antônio Conselheiro por ocasião da realização de Antônio Conselheiro o artista então já atuava como professor de gravura da Escola de Belas Artes sendo que Antônio Conselheiro essa escultura ela foi adquirida por Pietro Bardi e doado ao Museu de Arte Moderna da Bahia o MAM Bahia segundo em forma Clarival do Prado Valadares encontrando-se atualmente em exibição no Parque de Esculturas daquele museu ainda em 1955 a baiana Lígia Sampaio realiza-se sua primeira individual aqui no salão da diretoria de turismo da prefeitura ou seja na galeria coberta nessa galeria que se encontra abaixo desse espaço onde estão essas esculturas aqui de Mário Cravo e no ano seguinte expuseram também nessa galeria coberta o baiano Raimundo de Oliveira e o artista Sérgio Pano radicado na Bahia General Augusto em 1947 ou seja três anos após a exposição de Manuel Martins Carlos Bastos expõe na Biblioteca Pública de Salvador aos 22 anos de idade então Carlos Bastos estudou na Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia entre 1940 e 1941 com o professor Raimundo Aguiar e em 1946 concluiu o curso superior na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro tendo frequentado também os ateliês de Portinari e Humberto Cozo nesta primeira fotografia se pode ver o artista na extrema direita junto a um grupo em que estão Mário Cravo Júnior o poeta Cláudio Tuiuti Tavares e João Dória na exposição da Biblioteca Pública de Salvador em 1947 na qual inclusive é mostrado um quadro de Carlos Bastos que apresentava então um casal desnudo e que foi danificado por um visitante na fotografia à direita Carlos Bastos pinta o mural Ascensão de um Anjo no Anjo Azul o Anjo Azul foi um bar inaugurado no dia 2 de julho de 1949 e que funcionava na Rua do Cabeça no número 34 terceira porta segundo noticia José Valadares em sua coluna no diário de notícias então o Anjo Azul reunia artistas intelectuais e boêmios e também funcionava como espaço expositivo os murais do Anjo Azul constituem os primeiros da arte muralista moderna na Bahia Mulher no Tocador que é esta pintura que nós vemos aqui à direita foi uma das duas pinturas exibidas no primeiro salão baiano de belas artes que se realizou no Hotel da Bahia ainda em construção ainda não havia sido concluída a construção finalizada a construção do Hotel da Bahia no ano de 1949 e que garantiu a Carlos Bastos a medalha de bronze já nesta pintura esquerda se pode observar o uso livre de cores e a não observância à cor local uma contribuição iniciada por Vicente Van Gogh e Paul Gauguin em que as cores obedeciam a influxos expressivos ao invés de narrativos ou descritivos como vistos na pintura naturalística ou acadêmica este é um dos trabalhos mais conhecidos de Carlos Bastos instalado na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia na verdade é a segunda versão pois a primeira data é de 1975 só que três anos depois foi consumida por um incêndio então o tema retratado é a procissão de Bom Jesus dos Navegantes a qual realiza-se na Bahia de Todos os Santos a cada 1º de janeiro e este segundo painel retrata 170 personalidades da Bahia aqui vemos outras pinturas de Carlos Bastos de estilo assemelhado ao que ele desenvolveu nas últimas décadas de vida e que não guardam vínculos com as ousadas deformações e o livre arbítrio no uso de cores que caracterizaram os trabalhos do início de sua trajetória ainda assim percebemos que a tonalidade da cor da pele das figuras humanas são aqui apresentadas de maneira livre sem a literalidade da cor local o que ajuda a destacar mais poeticamente as cores do pássaro e do mico leão o trabalho de genário de carvalho que é o terceiro artista desta tríade modernista da primeira geração é caracterizado de maneira livre de simplificação em relação às formas naturais do mundo concreto então você pode observar isso nas suas obras mais recuadas como estas que aqui vemos tratadas de 47 e 1948 em especial a da direita na qual melhor se evidencia o tratamento gestual da representação das formas como fora um esboço com pinceladas simplificadas e sensações registradas por meio de movimentos rápidos estes trabalhos foram exibidos no Rio de Janeiro no Salão Nacional de Belas Artes de 1947 e 1948 respectivamente em 1950 Genário de Carvalho pinta o mural Festas Regionais nas paredes do restaurante do Hotel da Bahia um marco do muralismo modernista na Bahia por conta de suas grandes dimensões e se junta à experiência inicial introduzida por Carlos Bastos no Anjo Azul no ano anterior e ao mural Panorâmica de Salvador de Autoria de Caribé na Escola Classe 2 do Centro Educacional Carneiro Ribeiro também pintado em 1950 devemos considerar se tratar aqui da continuidade da tradição existente das decorações internas de paredes e tetos das residências dos palacetes baianos dos séculos XIX e da primeira metade do século XX só que agora com linguagem plástica modernista e neste mural de Genário de Carvalho a interpretação de temas populares os quais serão cada vez mais valorizados pelos modernistas outro aspecto a se observar é que a linguagem plástica de Genário de Carvalho era compatível com o projeto arquitetônico do hotel em si também modernista de autoria de Diógenes Rebouças e Paulo Antunes Ribeiro Genário de Carvalho ele traduz a flora e a fauna por meio de geometrizações e simplificações que criam uma atmosfera mágica nos seus trabalhos como se pode ver nestas tapeçarias do acervo do Museu de Arte Moderna da Bahia a tapeçaria é um meio técnico que foi revigorado no modernismo aqui na Bahia por Genário de Carvalho autor também de inúmeros trabalhos em arte e apetitura na década de 1950 o governo Otávio Mangabeira fortaleceu o movimento cultural baiano e favoreceu a chegada a Salvador de intelectuais e artistas a exemplo do crítico carioca Mário Barata para proferir palestras e a do gravador paranaense Potir Lazarotto para ministrar um curso de água forte Potir Lazarotto ministra o curso e promove uma exposição de gravuras no hall do Teatro Guarani na Praça Castro Alves o atual Cine Meta Glauber Rocha em 1949 houve a criação do Salão Baiano de Belas Artes o qual teve seis edições e já na primeira reservava espaço para a tendência modernista estes eventos portanto ajudaram a disseminar a linguagem moderna na Bahia então nesta gravura de Potir Lazarotto que vemos aqui há uma interpretação do casario colonial do Pelourinho tratado de maneira sintética e expressiva o primeiro resultado desse curso constitui o álbum de pontas secas de Mário Cravo Júnior publicado pelo Museu de Arte da Bahia segundo relata Odorico Tavares em reportagem intitulada Revolução na Bahia e publicada no número 38 da revista O Cruzeiro de 7 de julho de 1951 na década de 1950 ocorre ainda a vinda de vários artistas a Salvador tais como os alemães Karl Hein Hansen Adam Firneges e o Ducnov ceramista alemão que se radicou em Salvador em 1952 estes três foram professores da Escola de Belas Artes da UFBA o argentino o argentino o caribé em 1950 pela quarta vez só que dessa vez para ficar para estabelecer residência aqui o francês Pierre Verger em 1946 pela terceira vez também para estabelecer residência o carioca João José Rescala que também ensinou na Escola de Belas Artes da UFBA os paulistas Pancetti e Aldo Bonadei em 1954 sendo que Bonadei já tinha vindo em 1948 quando ele expôs na biblioteca pública e também em 1949 que é o ano em que ele integrou o júri da divisão de arte moderna desse primeiro salão baiano de belas artes que se realizou no Hotel da Bahia ainda inacabado o paranaense Lênio Braga e o gaúcho Iberê Camargo dentre outros completam esse quadro de artistas que vinham ou que frequentavam a Salvador Bom, Caribelli desembarcou em Salvador pela quarta vez em primeiro de janeiro de 1950 aos 39 anos de idade e dessa vez para ficar ele deixou a Argentina no fim de dezembro de 1949 já casado com Nancy como pudemos constatar por meio desses dois trabalhos Caribelli era um desenhista excepcional estes desenhos ilustram a coleção recôncavo que publicou dez títulos no mesmo ano em que Caribelli chega a Salvador ele vai então pintar esse mural que vemos a fotografia aqui intitulado Panorâmica de Salvador e participa do segundo salão baiano de belas artes em 1950 e do terceiro salão que se realizou em 1951 então Caribelli se notabilizou por seus murais e segundo declaração de General Augusto Caribelli sonhava com um movimento muralista semelhante ao do México aludindo portanto aos trabalhos de Orozco de Rivera Siqueiros e Rufino Tamaio Caribelli se considerava um operário do pincel e trabalhava uma média de 14 horas por dia Aqui vemos obras de três outros artistas modernos General Augusto Sérgio Pano e introdutor do modernismo em Aracaju com a decoração do Bar Cacique ele se mudou para Salvador em 1949 e no ano seguinte integrou a coletiva novos artistas baianos com Mário Cravo Lígia Sampaio e Rubem Valentim Nesta imagem ao centro vemos um desenho de Floriano Teixeira um artista maranhense que se radicou na Bahia ele veio a Salvador em 1964 por intermédio de Jorge Amado ocasião em que a convite de Lina Bobardi expõe no Museu de Arte Moderna da Bahia Floriano Teixeira foi o artista que mais ilustrou livros de Jorge Amado já Hansen Bahia que esta imagem à direita é um artista que emigrou para o Brasil em 1950 instalando-se em São Paulo e em 1955 se muda para Salvador é um artista que tem vasta produção em gravura destacando-se a publicação Flor de São Miguel em 1957 com textos de Jorge Amado Vinícius de Moraes do próprio Hansen Bahia e de José Pedreira em 1959 o carioca Henrique Oswald passa a residir em Salvador após quatro anos de estadia na Europa com prêmio conquistado no Salão Nacional de Belas Artes de 1954 segundo o crítico José Roberto Teixeira Leite Henrique Oswald juntamente com Mário Cravo Júnior e Hansen Bahia são considerados os criadores da moderna gravura baiana esta chamada moderna gravura baiana foi consequência do uso de uma prensa de calcogravura ou seja de gravura em metal para impressão de matrizes de madeira ou seja de xilogravura cuja pressão impossibilitava a utilização de traços finos ou detalhados o que favorecia a visualidade modernista então neste slide nós vemos uma xilogravura de Hélio Oliveira e aparentemente de conformação abstrata mas esse trabalho apresenta na realidade um pegi ou seja um altar onde são depositadas oferendas aos orixás no âmbito da produção artística moderna em especial da arte abstrata como é o caso destas duas pinturas que aqui vemos é o que vai caracterizar o trabalho de Maria Célia Amado então Maria Célia Amado e Mário Cravo Júnior eles ensinaram na Escola de Belas Artes e foram os primeiros a desenvolver uma abordagem modernista ao aprendizado sendo que Maria Célia Amado considerada pioneira na aplicação da pedagogia modernista na Bahia a utilizar colagem criações livres e exercícios compositivos com materiais e técnicas modernistas então ela é considerada a introdutora da pedagogia modernista aqui na Bahia no ensino acadêmico daqui da Bahia estes desenhos que aqui vemos refletem as características modernas de simplificação formal valorização de temas coloquiais e ênfase na expressão que são características da modernidade Rubem Valentim participou do movimento renovador das artes na Bahia iniciado com a primeira geração modernista sendo que em 1957 mudou-se para o Rio de Janeiro e posteriormente viveu por vários anos em Brasília ao centro aqui deste slide nós vemos escultura Templo de Oxalá sendo que Templo de Oxalá designa uma série de 20 esculturas exibidas inicialmente na 14ª Bienal Internacional de São Paulo em 1977 da qual ele participou como artista convidado na imagem à direita vemos a sala Rubem Valentim uma sala especial do Museu de Arte Moderna da Bahia que concentra as esculturas Templo de Oxalá e os chamados relevos emblemáticos constituídos por 10 obras penduradas na parede foi o próprio artista que batizou-as como relevos emblemas a produção artística de Rubem Valentim é expressamente associada aos elementos da religiosidade afro-brasileira elementos esses que são decompostos e geometrizados Bom, na década de 1960 a Bienal Nacional de Artes Plásticas mais conhecidas como Bienal da Bahia ou Bienais da Bahia foram realizadas em 1966 e 1968 assim como as atividades do Museu de Arte Moderna da Bahia foram os maiores acontecimentos do cenário cultural na Bahia e ao período em que surge a segunda geração modernista constituída por Juarez Paraíso Santos Aldaferre Calazans Neto Juraci Dória Riolan Coutinho Henrique e Jacira Oswald dentre outros apontando novas possibilidades dentro do contexto do modernismo na Bahia e se constituindo portanto na geração subsequente a essa primeira geração modernista apresentada aqui nesta nossa breve explanação então concluo neste momento esta apresentação ao tempo em que agradeço sua atenção e apresento aqui as referências então muito obrigado deixa eu apresentar rapidamente as referências e muito obrigado agradeço a Dilson agradecemos a Dilson pela decisão e pelo trabalho valioso que ele realiza e vou agora falar um pouco da professora Júciara Maria Nogueira Barbosa professora e pesquisadora trabalha na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia no Centro de Artes Humanidades e Letras minha colega e ela é mestra em Artes Visuais pela UFBA ela é autora de uma tese de doutorado chamada Caminhos do Modernismo na Bahia Anísio Teixeira e as Políticas Culturais 1947 a 1951 em Cultura e Sociedade pela UFBA e ela abordará as crônicas de José Valadares e o Modernismo na Bahia neste momento a palavra com Júciara Barbosa Bom dia agradeço ao convite vou falar sobre as crônicas de José Valadares e o Modernismo na Bahia é um prazer estar aqui com vocês bem esta apresentação ela resulta de um artigo que eu escrevi no período do meu doutorado e o artigo tem esse título as crônicas de José Valadares e o Modernismo na Bahia o artigo tinha como objetivo teve como objetivo destacar algumas contribuições do museólogo professor jornalista José Valadares para a aceitação do modernismo na Bahia comentando crônicas por ele publicadas entre 1948 e 1950 então vou falar um pouco sobre essas crônicas que foram selecionadas destacando que nesse período ele publicou 87 crônicas no jornal diário de notícias e dessas 87 ele selecionou e reuniu 42 no livro Dominicais que foi um livro publicado de 1951 pela editora Caderno da Bahia ele também publicou um outro livro posteriormente resultado de uma seleção de crônicas que é o livro Artes Maiores e Menores de 1957 e resultou de outra seleção de crônicas desta vez das publicadas entre 51 e 56 então as que nós vamos tratar um pouco hoje são essas aqui originalmente publicadas no jornal diário de notícias e no livro Dominicais para quem não sabe a crônica é um tipo de texto jornalístico de caráter opinativo portanto retrata a opinião modo de pensar e de ver naquele determinado momento de quem a escreve trata sempre de assunto da atualidade não exige rigor formal e é também uma fonte de referência da época em que foi escrita então sobre o José Antônio do Prado Valadares eu vou destacar aqui rapidamente alguns aspectos biográficos ele nasceu em Salvador onde iniciou seus estudos se formou em Direito em Recife aos 20 anos e voltou a Salvador sendo que aos 22 anos foi indicado para a direção do Museu do Estado em 1943 ele recebeu apoio do Governo do Estado e da Faculdade de Filosofia para que com bolsa da Fundação Rockefeller realizasse cursos de História da Arte e estágios em Museu do Norte e Sul americanos em Salvador se tornou notável como gestor produtor cultural jornalista e educador tendo sido professor de Estética da Faculdade de Filosofia da Bahia José Valadares foi diretor do Museu do Estado até a sua morte que ocorreu de uma forma trágica em um desastre aéreo em 1959 durante sua gestão foi criado um centro de publicações que editou obras de relevância sobre a arte e história da Bahia como jornalista ele publicou várias crônicas conforme já dito no jornal diário de notícias onde no suplemento dominical destacava aspectos que considerava notáveis acerca da arte bem neste livro aqui neste livro aqui o deixa eu ver se dá para ver aí o Santos Caldaferre um artista baiano fez fez uma pesquisa e publicou esse livro que trata sobre os mordes da arte moderna na Bahia e ele ressaltou o seguinte sabemos que o surgimento da arte moderna na Bahia é assinalado pela diminuição da defasagem entre as linguagens anacrônicas e gentes e as contemporâneas através de várias gerações de artistas e ele pontuou quatro digamos assim momentos emblemáticos quatro acontecimentos emblemáticos nessa diminuição da defasagem da arte mais tradicional mais acadêmica para a arte moderna na Bahia que foi conforme já elencado aqui anteriormente por meus colegas a primeira exposição do artista baiano José Guimarães realizada no foie do Jornal à Tarde em 1932 sendo que como bem destacou o professor de suma de medilégia a crítica foi favorável considerando José Guimarães um pintor modernista porém o público não recebeu tão bem essa exposição a segunda exposição foi realizada em 1944 organizada pelo escritor baiano Jorge Amado pelo gravurista paulista Manuel Martins e pelo jornalista pernambucano que era representante dos diários associados na Bahia Odorico Tavares a exposição contou com cerca de 80 obras de conhecidos artistas mas não teve êxito inclusive foi realizada uma exposição revanche muito crítica digamos assim debochando das obras de grandes artistas nacionais e internacionais aqui cujas obras foram apresentadas nessa exposição realizada na biblioteca pública ali na praça municipal também temos como um grande marco na minha opinião desse período a exposição itinerante de arte contemporânea realizada em 1948 essa exposição também conforme já abordado foi trazida pelo escritor Marques Rebelo a convite de Anísio Teixeira e na minha tese eu trato muito sobre o papel assim emblemático determinante diria de Anísio Teixeira para o modernismo na Bahia mas hoje vou centrar aqui apenas na questão das crônicas de José Valadares então esse evento teve elogiosa e farta cobertura da imprensa houve também uma exposição revanche porém de menor impacto muito menor impacto e essa exposição de fato foi um sucesso lembro que aqui não houve nessa exposição apresentação de obras dos novos considerados novos artistas baianos na época e aí a gente vai ter só em 1950 a exposição novos artistas baianos com obras dos artistas Mário Cravo Júnior que já era destacado já tinha feito obras relevantes a essa altura do gênero Augusto da Silveira da Lísia Sampaio e do Ruber Valentim patrocinada pela revista Caderno da Bahia que circulou entre 1948 e 1952 dirigida por Carlos Lasconcelos Maia e pelo Carlos Tuiuti Tavares eu considero nesse cenário de meados da década de 1940 e início da década de 1950 esses quatro a importância desses quatro nomes lógico que não só eles muitos contribuíram muitos intelectuais artistas tiveram papéis relevantes e até determinantes no cenário artístico e cultural da Bahia mas de fato a importância de Otávio Mangabeira que foi governador entre 1947 e 1951 do educador Anísio Teixeira que foi secretário de Educação e Saúde durante o governo de Mangabeira de Odorico Tavares um pernambucano que esteve à frente dos meios de comunicação pertencentes aos diários associados uma empresa carioca do Assis Chateaubriand e que tinha grande penetração em vários segmentos da sociedade um bom trânsito inclusive que conseguiu colocar matérias de muito destaque sobre a Bahia em revistas de circulação nacional como o Cruzeiro e a Cigarra e que convidou José Valadares para publicar crônicas no diário de notícias possivelmente ele convidou José Valadares por sua formação intelectual pelo cargo que ocupava como diretor do Museu do Estado e também pelo envolvimento do José Valadares na própria cena artística baiana do período bem aqui vamos nos ater primeiro às crônicas que tratam das artes na Bahia publicadas por José Valadares entre 1948 e 1950 elas tratam de um período de profunda transformação no campo artístico baiano haja vista que até 1947 o ano que Otávio Mangabeira se tornou governador ainda predominava nas artes a influência do academicismo e por questões históricas políticas econômicas e sociais o modernismo que tem como marco no Brasil a semana de arte moderna de 22 realizada em São Paulo não havia ainda sido aceito na Bahia destacando aqui essa exposição de arte contemporânea trazida em 1948 lembrando que essa exposição veio para a Bahia o Marques Rebelo a trouxe a convite de Anísio Teixeira e essa exposição foi patrocinada pela Secretaria de Educação e Saúde aqui temos nessa foto em uma das fotos de divulgação circulada no Diário de Notícias encabeçando a matéria a grande exposição de pintura uma foto com Anísio Teixeira o Marques Rebelo e o próprio Odorico Tavares aqui essa exposição contou com 82 obras mas não foi só a exposição teve também um ciclo de palestras muito interessantes sendo que várias dessas palestras foram algumas dessas palestras foram proferidas pelo Marques Rebelo e outras por mais dois convidados e cerca de 10 mil pessoas visitaram essa exposição de essas obras foram vendidas e o público passou a aceitar melhor a arte moderna a partir daí porém aqui como eu já disse a despeito desses resultados cabe observar que entre as obras expostas não se encontravam trabalhos de arte moderna realizados por artistas baianos embora eles expusessem em outros locais aí no período em Salvador mas nessa exposição que teve grande divulgação teve um grande digamos assim organização em termos de comunicação visando favorecer aceitação pública não houve participação de obras de artistas da Bahia bom do livro Dominicais eu quero aqui observar que ele é fruto da seleção de crônicas publicadas no jornal e foi dividido em três partes na primeira parte houve a seleção de dezoito crônicas que circularam em 1948 sendo que destas cinco tem como assunto as artes na Bahia a segunda parte é formada por onze crônicas estas publicadas em 1949 sendo que destas seis tratam das artes na Bahia e por fim a terceira parte do livro Dominicais é composta por uma seleção de treze crônicas publicadas em 1950 sendo que destas nove tratam das artes na Bahia bem peço desculpas eu não gosto de fazer slide cheio de texto normalmente meus slides tem muita imagem utópicos mas como se trata de apresentar as crônicas já peço desculpas que vou passar alguns slides aqui recheado de textos mas é pela necessidade digamos assim da abordagem pretendida então aqui vou destacar alguns aspectos da crônica Bahia na agenda dos pintores de 1948 o que o José Valadares traz nessa crônica entre outros aspectos de interessante é que ele destaca que a Bahia tem sido fonte de inspiração para pintores escultores sotógrafos por reunir o cenário colonial bela paisagem e população com hábitos pitorescos dentro da modura da vida moderna porém os artistas locais não tem continuam alheios a esse digamos potencial a essa abordagem voltada para o povo e os costumes da Bahia sendo que artistas de outros estados e países viziam a Bahia para colher material aqui temos um exemplo do fotógrafo Pierre VG que chegou à Bahia em 1946 para trabalhar como fotojornalista para a revista do Cruzeiro e foi acolhido pelo Dorico Tavares e por vários outros intelectuais o Cláudio Tuita Tavares e vários outros artistas intelectuais da época e que fez fotos magníficas da Bahia destacando nas páginas do Cruzeiro e da revista Cigarra justamente o povo e os costumes da Bahia os aspectos culturais da Bahia muito enfranhados assim dentro digamos assim do modernismo no Brasil que destaca buscou destacar a partir da semana de arte moderna de 22 o povo o país e sua gente então a gente tem aqui a sugestão dele que como alternativa para educar o público deveria ser realizada das exposição realizadas exposições de obras sobre arte sobre a Bahia feitas por artistas visitantes então a ideia dele é se trazer artistas visitantes que fizessem obras sobre a Bahia para poder mostrar aos próprios artistas baianos enfim ao público um tipo de pintura diferente da que se fazia até então na crônica fenômenos de 1948 os avaladares ele trata de uma visita feita por Otávio Mangabeira à escola de belas artes aqui em 1948 pelo onde na escola de belas artes é prestado homenagem ao governador pelo benefício que fez a instituição ao promover a recuperação da escola que se encontrava em estado lastimável segundo o governador chovia dentro de casa ou seja chovia dentro da escola de belas artes e nesse processo segundo ele ele elenca que a escola de belas artes passou décadas sem nenhum tipo de apoio econômico político financeiro mesmo em termos de investimentos e até reconhece que se não fosse o esforço das pessoas envolvidas na escola de belas artes ela poderia até ter desaparecido mas corajosamente enfrentou muitas dificuldades e se manteve em funcionamento porém se isolou e esse isolamento gera intolerância cegueira falta de cultura que gera um anacronismo como acompanhar a evolução da arte sem pelo menos livros e estampas como compreender esta evolução se o contato renovador de professores e dos de centros artisticamente mais avançados os professores que a escola não dispunha de meios para contratar então ele digamos assim coloca que os professores e os artistas formados pela escola de belas artes eles não mudavam a arte baiana porque também não tinham sido atualizados por falta de investimentos públicos por falta de políticas públicas nesse sentido aqui em Regresso um artista baiano José Valadares ele trata da volta do artista Carlos Bastos que estudou um período na América do Norte e foi para lá para os Estados Unidos ao invés de ir para a Europa observando que foi importante nessa ida dele para os Estados Unidos porque os que iam estudar a pintura na Europa retornavam seu devido conhecimento das inovações nas artes lá promovidas segundo ele Valadares demonstrou esperar mais de Carlos Bastos e isso aqui é bem interessante que ele destaca na crônica ele diz que estamos cansados de repetição desejamos arte que emocione e aí descreve o tipo de arte que expressa e diz assim desejamos o que não temos embora reconheçamos merecimento em parte do que nos tem sido dado ou seja ele não dissai dos grandes mestres da escola de belas artes nem das artes na Bahia no período mas diz que reconhece a importância destes mas deseja o que não tem Carlos Bastos também foi citado em uma outra crônica que trata sobre o Anjo Azul essa crônica sobre o Anjo Azul é muito interessante publicada em junho de 49 onde o autor destacou com entusiasmo duas obras que decoravam o bar Anjo Azul uma pintura mural de Carlos Bastos e uma escultura em metal de Mário Cravo aqui o que nos trará 1949 é uma outra crônica muito emblemática porque trata do ano do quarto centenário da Bahia os 400 anos da Bahia e aí ele pergunta o que é qual o principal motivo desse descompasso aí ele lista a decadência econômica de que só agora temos indicações de ir saindo e por isso perguntamos o que nos trará em 1949 o que nos reserva esse ano simbólico e aí ele registra a expectativa para a construção do Teatro Castro Alves e de um moderno hotel então o Teatro Castro Alves segundo bem relata Selma Ludwig o Teatro Castro Alves foi concluído em 1967 no governo de Lamanto Júnior e o hotel no final do governo Mangabeira ele já estava bem avançado em termos de construção em relação a escultura e a pintura fez votos de que a Bahia recebesse muitos artistas de valor durante as comemorações do quarto centenário e finalizou informando sobre a realização de exposição de pintura nacional ele foi um dos grandes nomes que se mobilizou em prol da realização do Salão Baiano mas ele não foi o único a participação de Anísio Teixeira foi determinante para a realização desse salão tanto que Anísio Teixeira ele foi o presidente dessa comissão que também contou muito sabiamente com a participação do Prisciliano Silva como vice-presidente e do José Valadares como secretário-geral é importante essas crônicas sobre o Salão Baiano são muito interessantes porque trazem dados trazem informações muito substanciais diz que mais de 15 foram mais de 15 mil até esse momento até 20 de novembro o número de visitantes sem dúvida o número é surpreendente essa exposição foi realizada no Hotel da Bahia ali no Campo Grande que ainda não estava pronto ainda estava em conclusão mas foi realizada no terro do Hotel da Bahia e ele se pergunta o que foi que atraiu o povo aí ele pergunta a aglomeração ou a própria exposição com os quadros acitilar sobre a intensa luz artificial deve ter sido tudo junto mas isso em nada diminui o êxito do salão de vez que a escolha do local foi fruto da boa visão da comissão organizadora e a aglomeração de gente consequência dessa feliz escolha eles trabalharam muito bem eu fiz uma pesquisa muito detalhada de como agiram o Anísio Teixeira o Prisciliano Silva o José Valadades o próprio Mário Cravo para a organização desse salão baiano e foram eles trabalharam muito e fizeram um trabalho realmente espetacular na minha opinião percebe-se que o apoio de Anísio Teixeira e do Clonista tem que dar continuidade à iniciativa porque ele fala o tanto que foi gasto deseja fazer outros salões e de fato ocorreram outros salões os salões foram em número de seis e se prolongaram de 49 até 1956 aqui a gente tem um aspecto muito bem organizado o ambiente da exposição que foi um trabalho do arquiteto Diógenes Rebouças essa organização da exposição sendo que ao final do evento cerca de 22 mil pessoas visitaram a exposição que contou com 164 artistas e apresentação de 204 obras não é pouca coisa nessa exposição aqui do Salão Baiano a gente já teve aqui a participação da Lígia Sampaio do Mário Cravo que já era conhecido mas também do Ruber Valentim e do Gênero Augusto que conforme já dito aqui eram artistas sergipano mas que nessa época já viviam na Bahia e eles frequentavam muito o ateliê de Mário Cravo nessa época quando o José Baladares trata da visitação da exposição e destaca as obras de Cavalcante Portinari Flávio de Cavalho e Anitta Mafatti mas ele também faz uma crítica à medalha de ouro que foi dada pela divisão moderna porque tinha duas divisões a divisão moderna a medalha de ouro foi dada ao austrico radicado em São Paulo Lota Charô julgando que o quadro Portas não obstante suas qualidades plásticas é um quadro que quase nada diz a quem olha a não ser que o autor foi muito competente em sua execução foi o que digamos assim observou José Baladares mas é importante que a gente lembre que em 1949 Charô dava seus primeiros passos no estilo construtivista tendo sido um dos estudadores do grupo Ruptura que começou de fato a atuar em 1952 uma exposição que eles fizeram juntos em São Paulo em 1952 no Brasil o construtivismo foi um movimento que apontou soluções plásticas diferenciadas em relação à corrente moderna ainda vigente e centrada na abordagem dos temas nacionais e regionais neste sentido ainda que contrariando José Baladares pode-se afirmar que a premiação de Charô foi singularmente inovadora aqui também trata sobre as obras expostas eles tiveram estratégia para reunir obras que o Baladares elenca ali nessa crônica que ele disse que não precisavam ser obras inéditas podiam ser trabalhos expostos em outros salões e isso facilitou a remessa de trabalhos porque o próprio artista selecionava o que ia enviar a intenção da comissão organizadora foi conseguir o mais alto elevado padrão possível eles eram muito criteriosos trabalhavam muito de uma forma muito linda agora por fim vamos tratar aqui rapidamente da exposição dos novos que contou com obras de Mário Cravo Júnior Ligia Sapaio Rubem Valentim Gênero Augusto essa exposição foi intitulada Novos Artistas Baianos e foi realizada em 1950 que segundo José Baladares essa exposição realizada no meio do século não foi somente uma circunstância de uma data rara mas ao nosso ver está na constatação do atraso que na Bahia se vive em matéria de arte distância de muitos anos do mundo civilizado nas palavras dele assim como as artes já estavam mudando a própria Bahia também vivia um período de profundas mudanças por conta da gestão de Otávio Mangabeira e o reconhecimento está implícito no texto de Valadares para a honra da atual geração muitas forças se tem feito no sentido de reconduzir a velha província a uma posição de importância como era antigamente bem antigamente aliás aí aqui ele fala que Mário Cravo já era um escutor conhecido e discutido e que não se sabe ao certo o futuro dos próximos dos outros mas poderão chegar a resultados de importância para a nossa pintura no caso a Lígia o Rubem e o General Augusto aqui por fim essa é a última crônica que eu vou apresentar que trata sobre o mural do novo hotel no caso o hotel da Bahia que tem cerca de 200 metros quadrados afirmando que até o momento nenhum artista nacional de sua geração levou a efeito a obra da mesma envergadura o Genário de Carvalho nesse mural emblemático para a arte para a arte na Bahia ele trouxe cenas da chamada Bahia Pitoresca todas simplificadas plasticamente como a rinha o desafio de cantores o presente a Iemanjá procissão lavagem do Bonfim Senhor dos Navegantes endossadas numa composição única que é o trecho mais complexo da obra mais complexo segundo o Genário Valadares e onde o artista se mostra mais conhecedor da lógica espacial cubista bastante fácil de imitar porém muito difícil de organizar com unidade e harmonia então esse trabalho ele foi ele aparece na matéria que é uma matéria muito interessante que também foi tratada aqui pelos outros dois palestrantes que foi uma matéria chamada Revolução da Bahia publicada na revista O Cruzeiro em 1951 com fotos de Pierre R. V. G. e o texto de Odorico Tavares ele também trata faz um apanhado final das artes do governo Mangabeira já numa matéria de dezembro de 1950 destacando algumas obras da arquitetura o Marcadinho do Peixe do Porto da Barra o Hotel da Bahia o Fórum Rui Barbosa embora critique a arquitetura do Fórum Rui Barbosa mas poupa as peças de escultura e citou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro pela importância arquitetônica e social só isso aqui já dá outra palestra destacou o Salão Baiano os murais e algumas iniciativas mesmo algumas iniciativas da política cultural mesmo adotada por Anísio Teixeira aparelhamento do auditório do Instituto Normal e do Guarani os recitais em número elevadíssimo também tiveram as palestras que foram muitas durante esse período e pondera fazendo avaliação positiva do governo Otávio Mangabeira então para concluir a respeito do modernismo na Bahia as crônicas de Valadares revelam que as artes mudaram quanto à realidade política quando a realidade política econômica e social da Bahia finalmente começou a mudar no governo Mangabeira nesse processo as iniciativas no campo cultural foram postas em práticas aliadas à educação e à criação de oportunidades para que o contato com novas maneiras de pensar de se expressar e de criar colaborassem para uma transformação efetiva no campo artístico da Bahia aqui estão as referências agradeço mais uma vez o convite e sigo aqui agradecemos a professora Júciara e também solicitamos que todos entrem na transmissão para responder aos questionamentos eu estou aqui buscando tem uma colocação de Norma Cavalcante ela fala o seguinte bom dia a todos parabéns aos envolvidos professor Dilson o senhor tem em suas pesquisas encontrado referências que possam trazer luz ao pioneirismo e atuação da professora Maria Célia Amado Oi Norma eu terminei não contextualizando melhor esse conteúdo que eu apresentei para vocês exatamente por conta do limite de tempo né mas na verdade boa parte desse material é um material que consta da minha dissertação de mestrado na ocasião inclusive que eu abordei a obra de Juarez Paraíso a obra de arte abstrata de Juarez Paraíso e dentro desse contexto não se poderia abordar essa criação abstrata de Juarez Paraíso ou a segunda geração modernista na Bahia sem ter considerações a respeito de alguns representantes da geração anterior né então nesse sentido é que surge a necessidade da missão a Maria Célia Amado ou Maria Célia Calmon Dipan Amado né ou seja o nome dela é muito extenso às vezes é gravado só Maria Célia Maria Célia Amado Maria Célia Dipan né mas eu uso essa terminologia Maria Célia Amado e nessa ocasião inclusive boa parte das informações a respeito de Maria Célia Amado que digamos assim municiou as informações que constam na minha dissertação de mestrado defendida pela Escola de Belas Artes da UFBA vieram de informações fornecidas pelo próprio Juarez Paraíso que foi aluno dela né e nesse sentido portanto comentou essa faceta mais avançada da pedagogia aplicada por Maria Célia Amado e também por meio de documentos existentes na reserva técnica do Museu de Arte Moderna da Bahia que tem um mini dossiê no qual gentilmente me foi permitido o acesso por essa instituição museológica por ocasião dessa pesquisa então nesse sentido identifiquei também algumas pinturas abstratas dela inclusive uma pintura que se encontrava no acervo quer dizer exposto em São Paulo no Museu Áfrico Brasileiro em São Paulo e também essa tese desenho assinada por Maria Célia Amado de onde eu extraí esses desenhos que configuraram um dos slides e em função disso é que eu identifiquei a pertinência dela junto à criação abstrata no mesmo período que Mário Cravo Júnior então ela é alçada a essa condição também de ser juntamente com Mário Cravo Júnior que antecede introdutores da abstração na Bahia e também essa digamos assim essa proatividade dela no que toca por exemplo a metodologia modernista no ensino acadêmico já que ela era professora da escola de belas artes e foi professora de Juarez Paraíso e nesse sentido portanto favoreceu digamos assim uma percepção mais apurada aos jovens artistas que desejavam digamos assim criar um tipo de obra que se opusesse ou fosse uma alternativa à arte acadêmica né essas informações também geraram um verbete de minha autoria publicado no dicionário Manuel Querino de Arte na Bahia que é um banco de dados de digital de acesso gratuito idealizado pelo professor Luiz Freire e pela professora Maria Hermínia Hernandes e que tem a minha participação desde o início assim também como a participação da professora Suzane Pinho como autores de verbetes então tem um verbete sobre Maria Célia Amado neste banco de dados cujo nome é Manuel é dicionário Manuel Querino de Arte na Bahia né que se encontra disponível ao acesso das pessoas no qual eu detalho um pouco mais só que do ponto de vista biográfico a vida de Maria Célia Amado a partir dessas informações que eu pude coletar né então é isso que eu posso falar a respeito de Maria Célia Amado eu agradeço temos também né uma colocação aqui Marcelo Reis bom dia professor Dilson podemos falar de uma terceira geração de modernismo se sim a partir de qual período parabéns professores Juciara e Gabriel Oi Marcelo essa pergunta é bem complicada porque aí a gente entra em dois parâmetros né a questão de periodização do modernismo porque tem algumas correntes que consideram por exemplo que algumas manifestações artísticas a partir dos anos 50 ou dos anos 1960 digamos assim já rompe um pouco com alguns dos valores da arte moderna né criando portanto obras que não não tem uma forma definida criando obras em que a participação do perceptor ou do fluidor interfere altera modifica a obra em si no sentido de colaboração né então nesse sentido a gente precisaria primeiro ter um entendimento né se poderíamos considerar essas obras que normalmente são consideradas como contemporâneas né como uma continuidade do modernismo ou como pós-modernidade né então nesse sentido ainda que não se aplique a noção de gerações que esse é um valor modernista né a gente fala a primeira geração moderna a segunda geração moderna isso são periodizações modernistas dentro desse raciocínio de uma linguagem hegemônica né digamos assim que tardou segundo dizem alguns especialistas a chegar aqui na Bahia o que também é um conceito muito questionável esse negócio de atraso né de acontecer décadas passadas então são digamos assim informações que na verdade precisariam ter uma melhor contextualização né então nesse sentido eu não saberia lhe responder com convicção de uma terceira geração modernista porque a partir dessa terceira geração já se apresentam manifestações artísticas né que se distanciam um pouco digamos assim dessas obras modernistas né por esses aspectos que eu mencionei né a obra modernista ela tem um autor essa obra modernista ela tem uma materialidade ela é uma obra acabada né enquanto que as produções de arte contemporânea né levam em consideração outros aspectos distanciados portanto desses valores que normalmente realmente estão lotados ou conformam o chamado modernismo eu gostaria de usar aqui o espaço para falar ao professor Rafael e aos colegas todos né a gente está iniciando eu e um grupo de estudantes uma pesquisa sobre a Lígia Sampaio e como é um curso de museologia e Lígia Sampaio ela se dedicou às artes plásticas de uma forma às artes visuais se preferirem de uma forma talvez sem um atrelamento tanto ao mercado e muito interessante inclusive a contribuição dela e aí nossa pesquisa ela deve durar dois anos ela trata da contribuição de Lígia Sampaio às artes visuais e a contribuição dela às instituições de memória porque ela passou a se dedicar à museologia e deu um grande passo no museu da Associação Baiana de Imprensa então essa é uma pesquisa um pouco complexa eu estou já com alguns agendamentos mas infelizmente Lígia não está mais dando entrevista e nem tudo dela está disponibilizado então eu estou com uma ponte de dois estudantes em Feira de Santana para me dar essa ajuda para ver o que a gente vai conseguir fazer e é isso e assim estimulada pelo Luiz Freire e pelo Dilson e nesse processo a gente espera esse ano lançar o Berbete Lígia Sampaio no nosso dicionário nosso não de todos caso não tenha outros questionamentos um minuto tem Jusenira que faz parte desse grupo de estudantes e hoje museóloga professor Dilson como o senhor entende a falta de visibilidade de Lígia nesse cenário do modernismo visto que ela também faz parte do início do movimento Oi Jusenira Lígia Sampaio pelas informações que eu tive oportunidade de obter em contatos com colegas pesquisadores e professores assim como professores da Escola de Belas Artes normalmente relatam que ela tem um temperamento muito recatado tímido e isso pode ter contribuído de alguma maneira digamos assim para ela não se evidenciar no sentido assim de personalidade mas isso não se justifica dentro de um contexto em que majoritariamente eram ocupados por homens dentro de uma sociedade que digamos assim aplica ainda esses conhecimentos de um certo patriarcado digamos assim de menosprezar o valor ou o trabalho feminino em vários aspectos e também nas artes plásticas então nesse sentido portanto a presença dela que como o professor Gabriel Bechara bem mencionou que precisava digamos assim ser melhor pesquisado que a professora Suzane Pinho está se debruçando nesse momento sobre isso exatamente para a gente tentar não só conhecer melhor esse contexto como colocar os pingos no exis pelo menos dentro de uma narrativa em que ela possa ser melhor contextualizada dentro dessa situação em que se situam essa tríade desses artistas modernistas que eu mencionei o Mário Cravo o Carlos Bastos e o Genário de Carvalho que eu não sei se vocês perceberam mas eu dei um toquezinho também porque eles eram pessoas que tinham um bom poder aquisitivo mas que uma possível explicação para a predominância e a visibilidade deles era exatamente a interlocução ou a facilidade que eles tinham por intermédio do caderno da Bahia por intermédio de publicações e que nesse sentido portanto veiculavam os desenhos em reportagens as obras desses artistas então eu atribuo a isso Juscenira a um certo caráter de machismo mesmo a um certo caráter de desvalorização de obras de artistas mulheres e dentro desse contexto também um pouco desse caráter de digamos assim de não sociabilidade que tem por exemplo artista Lígia Sampaio esse caráter pessoal dela de ser recatada de ser uma pessoa recatada não havendo mais questionamentos eu gostaria de agradecer aos participantes ao público e também falar que nós temos uma mesa agora daqui a pouco às 10 horas e convidá-los a próxima mesa é isso então agradeço assim ao professor Gabriel Gilson Jusciara minha grande colega né amizade de dentro e de fora da academia e de coração né então assim é né se também coloco a palavra se alguém quiser falar e no mais falarei eu algum de vocês se tiver algo a dizer tá bem eu gostaria apenas de lembrar alguns dados que eu chamei atenção quando eu fiz a entrevista a Mário Cravo e que o professor Gilson enfatizou com as ilustrações eu perguntei a Mário Cravo você foi o precursor da escultura abstrata do Brasil né e ele ele ficou surpreso não sei isso não cabe a mim dizer aí eu digo assim porque a meu ver isso é um dado importante ou seja a primeira escultura de experimentalismo ele é um homem experimentalista é a escultura abstrata assim como a pintura abstrata foi introduzida por nordestinos por bandeira por Cícero Dias né a escultura foi introduzida é moderna no Brasil foi introduzida pelo baiano Mário Cravo esse é um dado que eu gostaria de falar e também o caráter absolutamente original da abstração dos anos 50 de Janari Rubem Valentim que é o diferencial daquela chatice que um curador norte-americano disse na Bienal de São Paulo dizendo vocês estão fazendo cópia dos suíços com defasagem de 20 anos né é uma crítica que um curador vai fazer na Bienal de 1956 se não me engano outra coisa eu queria dizer que esse momento do campo artístico nos anos 50 vai dar vai criar condições por exemplo para termos hoje um Roberto Albano na Bahia que é na verdade a liderança do mercado de arte no Nordeste né então é importante ter essa essa visão e outra coisa também eu gostaria que os pesquisadores da Bahia chamar eu chamo atenção para um outro argentino que passou pela Bahia o Lieber Friedman né e que tem uma obra dele no Museu de Arte da Bahia chamada Não Há Um Rei Senão Deus né uma representação de um filho de Xangô de 1949 e que é um artista que vai ter toda uma iconografia voltada às tradições afro-brasileiras bom isso aí obrigado agradeço não somente agradecer a mediação professora Suzane aos colegas né a explanação dos colegas né e somente um comentário breve a respeito do que Gabriel Bechara mencionou na verdade eu abordo na minha dissertação uma entrevista que Clarice Lispector faz com Mário Cravo que aborda esse caráter da primazia digamos assim dele na escultura com a abstração né e ele nega ser um artista abstrato né mas todavia ele apresenta características de obras abstratas né e de alguma maneira também eu contemplo isso né não apresentei aqui esse conteúdo mas contemplo isso né somente isso agradecer a atenção de todos obrigada professora Jussiara gostaria de agradecer o convite dizer para mim para vocês que é uma alegria dividir aqui esse tempo com vocês com Suzane o Dilson e o Gabriel estar aqui participando desse evento é é muito importante para mim porque eu fiz o meu mestrado em artes visuais na UFBA e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida que eu aprendi bastante gostaria de dizer que esse trabalho sobre os Zé Valadares é só retificando não é minha tese porque alguém colocou aí vou ler sua tese não não é minha tese é só um artigo que eu escrevi no período da tese mas ele está disponível na internet quem quiser ler chama-se As Crônicas de José Valadares e o Modernismo na Bahia basta colocar lá no Google que aparece tá bom é isso gente obrigada então vamos encerrar essa mesa e passar para a próxima não é? é isso foi bom o que você quer? o que você quer? é isso Obrigado.